Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Biblioteca Labô. Estamos aqui hoje, ao vivo, no dia 7 de março, 4 horas da tarde, e hoje vamos continuar no século XXI, porque, como eu sempre falo, a Biblioteca Labô tem desde livros escritos há, sei lá, 500 anos, 600 anos, até livros escritos há 10 anos, como eu acho que é o caso do livro de hoje. Então, vamos lá. Eu recebo hoje o Sauer, que é pesquisador do Grupo de Comportamento Político, para falar de um livro super contemporâneo, de um pesquisador mais contemporâneo ainda, né, Sauer? O Jonathan Haidt está vivo, está vivo, inclusive, pessoa jovem, e você vai falar da mente moralista. Eu agradeço a presença de todos aqui. Como sempre, o Sauer vai fazer a apresentação dele, e depois fiquem à vontade, enquanto ele estiver falando, para fazer as perguntas, as questões, as reflexões, que aí depois a gente abre para todos. Muito obrigada, Sauer, está com você. Obrigado, Andréia. Eu queria, então, não me agradecer a toda a equipe do Labô, né, aos grupos de pesquisa, e, em especial, ao grupo que eu participo, que é o Grupo de Comportamento Político, que a gente vem, assim, há mais de um ano, já no segundo ano, trabalhando muito bem. Então, o livro que a gente vai tratar aqui é A Mente Moralista, né, que teve a primeira edição no Brasil, em 2020. O autor é o Jonathan Haidt, como a Andréia bem nos falou, ainda vivo, né, professor de liderança ética da Universidade de Nova York, doutor em psicologia social pela Universidade da Pensilvânia. E ele abre o livro, e isso me agradou muito, com uma frase de Spinoza, que foi retratada no livro, então, de Spinoza, em 1676, que é o Tratado Político. E nessa frase, Spinoza nos diz o seguinte, procurei escrupulosamente não rir, não chorar, nem detestar as ações humanas, mas entendê-las. E, em grande parte, para mim, essa foi a frase motivadora para a leitura desse livro, né, pois me agrada a ideia e, assim, o esforço que a gente tem que fazer para entender as ações humanas sem julgamento. Aliás, um exercício que requer uma prática constante, né, pois nossa tendência natural é o julgamento permanente das pessoas, coletivamente e individualmente, né. E por onde o autor quer nos conduzir a partir dessa bela frase que Spinoza, então, que ele abre o livro, né, ele quer nos propor uma jornada pela natureza e pela história humana sobre o ponto de vista da psicologia moral. E ele vai apresentar justificativas, né, de que a natureza humana não é intrinsecamente moral, ela é intrinsecamente moralista, né, crítica e propensa ao julgamento. Para isso, ele vai nos oferecendo o acesso e a compreensão para o milagre da cooperação humana e examinando o julgamento moral manifestado nos conflitos e segregações que a gente acompanha no nosso dia a dia. Esse livro foi organizado em três partes, né, e eu vou procurar, à medida que for discorrendo sobre ele, ler, eventualmente, alguma parte mais diretamente do livro para a gente conseguir comentar. Ele vai relatando a experiência que ele teve, né, dentro deste tema, e como ele chegou à formulação das hipóteses que ele vai apresentar no livro. E o que eu gostei também bastante, eu acho que para quem vier a ler esse livro, é a questão, assim, ele fundamenta muito daquilo que ele está teorizando em pesquisas, né, então ele vai produzir um conhecimento empírico, e ele vai procurar descrever essas pesquisas ao longo do livro, procurando nos dar fundamento para entender, então, aquilo que ele defende, e que ele argumenta como uma mente moralista. Ele começa falando da moralidade, nos dizendo que a moralidade é inata, né, então, assim, ela nasce conosco, palco de análise de N filósofos ao longo da história, né, também de que a moralidade é uma questão de aprendizado, que a gente aprende desde a infância, né, por tentativas e erros, por influência cultural, por intuição também, onde a gente tem repulsa a determinados temas, né, isso também é uma questão moral. E ele vai nos descrevendo que, na visão dele, a moralidade não vem exclusivamente do raciocínio. Ele nos coloca o seguinte, nascemos para ser morais, mas temos de aprender a que pessoas e como nós devemos ser morais. E, nesse sentido, fica um natismo, né, junto com um aprendizado. A partir disso, ele nos coloca e propõe, na sua narrativa, que é muito interessante, uma análise através de algumas metáforas. Eu fiquei com aquela que é a principal do livro, que é a metáfora do ginete e do elefante, no caso, o ginete, né, que aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, enfim, acho que na maioria dos estados é o peão, é aquele que faz a montaria, né, e o elefante, e aí ele pretende colocar o seguinte, o ginete é a razão, né, no controle. É quando a gente procura controlar processos através do raciocínio. Já o elefante são nossos processos automáticos, são nossas emoções ou intuições se manifestando. Então, ele cria essa imagem, então, podemos, assim, já começar a conceber um grande elefante, com a figura de um pequeno ginete em cima, né. Porém, o que ele vai nos colocar é que o ginete, a razão, ela pode ver mais adiante, né, a gente é capaz de examinar cenários, alternativos, né, ajudar o elefante, podemos ajudar através da razão, o elefante a tomar decisões, e, de certa forma, até a evitar desastres. Mesmo que o nosso ginete, e é comum a gente perceber, se a gente se observar, a gente vai ver isso. mesmo que o ginete não saiba, né, que o nosso ginete não saiba o que o elefante está fazendo, ele vai atuar, de certa forma, com o seu porta-voz, encontrando justificativas para as ações, né, quando a gente, a gente, às vezes, é pego numa reação, e, eventualmente, e rapidamente, a nossa razão encontra justificativas para explicar eventuais acontecimentos. Ele vai fazer exatamente isso, o autor vai investigar as justificativas para a mudança do julgamento moral, e como e com qual estratégia de argumentação que vai ser possível a gente movimentar o elefante, como é que a gente pode promover a mudança de um julgamento moral. Por quê? Porque, normalmente, a gente não faz isso, né, não faz isso em grupo, e não faz isso individualmente, de forma intencional, é nesse sentido que ele coloca. A gente tende a seguir a nossa rotina diária de forma automática, sem muita reflexão, mas a gente está permanentemente fazendo julgamentos, né, e eles fazem parte da nossa visão de mundo. Então, para conseguir ir um pouco além, para mudar essa ideia, a gente precisa, ou, obviamente, à medida que ele vai nos colocando, compreender que é necessário conversar com os elefantes, e não com o jinete. Portanto, se a gente pedisse às pessoas, né, que, para acreditarem em algo que viola as suas instituições morais, os seus princípios morais, ela, normalmente, vai se dedicar a encontrar uma saída de emergência a fim de preservar aquilo que ela acredita, né. O jinete vai encontrar os argumentos para essa inclinação do elefante, então, nossa razão vai encontrar os argumentos para justificar a nossa manifestação moral, né, e, normalmente, assim, vai colocar em dúvida, né, esse questionamento, e, na maioria das vezes, a razão vai ter sucesso, ela vai encontrar uma porta de saída para esse questionamento que pode tentar demover o elefante da sua posição. A gente fez uma pesquisa, esse ano, no grupo de comportamento político, aqui do Labô, no início do ano, e, por janeiro, foram 600 e poucas pessoas, eleitores, vamos dizer assim, entrevistados, né, através das redes sociais, do Labô e do pessoal que participa dos grupos, e, nessa pesquisa, a gente colocou uma questão que eu separei exatamente como um exemplo desse tipo de manifestação moral. Lá, o nosso entrevistado recebeu uma afirmação e algumas opções de resposta que ele poderia escolher. A afirmação era a seguinte, se o seu melhor amigo entrou para a política e você ficou sabendo que ele roubou, para você, acabou a amizade, era uma opção, tudo bem, pois todo político rouba, a terceira opção, tem que dividir com você o resultado desse roubo, e ele também poderia ficar com a opção de que ele não sabe adequar a resposta a uma dessas, a questão, a afirmação, a uma dessas opções de resposta. A questão que teve o maior número de pessoas confirmando ou afirmando de que ela seria a escolha é a cabo amizade. Então, para aqueles que leram a afirmação, se o seu melhor amigo entrou na política e você ficou sabendo que ele roubou, para a grande maioria acabou a amizade, tem aí uma manifestação de um julgamento moral dada, certo? E a gente, em interpretação de pesquisa de comportamento político começa a compreender isso. O elefante moral desse público já estava inclinado a essa punição, porque, olha, se ele é meu amigo, ele tem intimidade comigo e é bem provável que ele tenha valores morais similares aos meus e, portanto, a punição vai ser praticamente automática. Agora, quando esse entrevistado evolui na nossa pesquisa, quando o mesmo entrevistado realiza uma votação e escolhe um nome para fazer um voto a um determinado candidato, ele revela para nós, pelos resultados que a gente encontrou, de que ele não vincula o julgamento moral a uma escolha de um candidato, ignorando esse histórico que, eventualmente, alguns candidatos que estão aí possam ter de corrupção, acusação, negligência, enfim, temas que estão aí colocados e que a gente percebe no dia a dia. Então, voltando agora para o nosso livro, o que o autor está nos propondo? É justamente os meios para a gente ativar esse tipo de julgamento moral, para fazer com que este entrevistado se dê conta de que, ao dizer que acabou a amizade, ele não deveria destinar o voto para determinados candidatos ou fazer determinada escolha. Então, a gente observa, sim, por exemplo, em uma conversa sobre política, o objetivo é sensibilizar a atenção dos elefantes para, posteriormente, possibilitar que o ginete, a razão, promova essa mudança do julgamento sobre a decisão ou sobre o posicionamento que está ali em debate. O outro ponto que o autor vai argumentar, que também é importante, aí ele vai nos levando para essa caminhada histórica, é a convivência em grupo. Ele vai nos dizer que a convivência em grupo é um agente da mudança no julgamento moral, pois, e sempre usando a metáfora do elefante, o nosso elefante tende a inclinar-se em direção a grupos que envolvam afeto, reciprocidade ou acolhimento. A gente tem a tendência a nos aproximar de outros grupos morais, mesmo que sejam e tenham valores, morais diferentes da gente, e o que vai acontecer é o nosso jinete, a nossa razão, vai procurar as justificativas para esta mudança em nosso julgamento. Gente, assim, o elefante vai acompanhar a manada e vai se adaptar moralmente a ela. Ele vai trazer para nós, e é legal, o livro tem exemplos alguns impublicáveis, mas o objetivo do autor é de que ao ler esses exemplos, a gente se movimente moralmente com eles. Eu vou trazer um que é o mais leve deles, que é o seguinte, ele coloca o seguinte, o cachorro de uma família morreu atropelado, e essa família vê aquele cachorro, aquele corpo inerte na calçada, pensa o seguinte, bom, carne de cachorro é ótimo, né, e a gente vai, eles decidem que vão comer o cachorro. e é o que eles fazem, eles levam o cachorro para dentro de casa e à noite eles vão jantar o cachorro. Uma coisa importante que ele vai colocando, ninguém viu o que eles fizeram, ou seja, não há um julgamento moral ali, faz parte daquele grupo, daquela manifestação inata, por aprendizado, cultural, essa decisão. E a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora já devem ter, tipo, pô, mas como assim, né, já tem um julgamento aqui, né, provavelmente já se manifestou repulsa, pô, mas como assim vai jantar o cachorro, né, o elefante, o nosso elefante já se inclinou a ouvir essa história, né, os nossos valores morais que a gente tem aí, então, ao longo da nossa existência, eles formam esse julgamento e agora vai ser a hora da gente colocar o ginete em ação para tentar promover uma mudança nesse julgamento. Vamos imaginar que essa família seja a nossa vizinha, né, esteja aqui ao lado e que eu fique sabendo dessa questão. Bom, poderia-se oferecer como uma argumentação uma questão cultural, talvez a origem da família, o país de sua origem, e argumentar que para este grupo isto é algo normal, e que é possível travamos aqui, é isso? Vamos aguardar o Sauer voltar aqui, ele tinha avisado que talvez estava se armando uma chuva lá onde ele estava e vamos aguardar, então, ele retornar, vamos ver se é possível, podem continuar aqui, se quiserem fazer, não adianta eu responder as perguntas, tá, gente, porque, enfim, né, eu estou anotando e entendendo e pesquisando com vocês, mas vamos aguardar aí, e não sei cantar música, conto piada muito mal, então, não é de confiança aqui, mas vamos ficar aguardando, o pessoal vai me avisar aqui quando ele retornar, certo? Vamos lá, vamos aguardar. Ah, já lembrei o que eu preciso falar, o Sauer está representando o grupo de comportamento político e quem está aqui, lembrem, lembre-se que semana que vem, segunda-feira, dia 14, a partir das 14 horas, nós teremos o seminário interno do grupo de comportamento político coordenado pelo professor Fernando Amédio, só que este seminário, como todos os seminários internos do Labo, ele é somente via Zoom, ele não é transmitido pela TV PUC, tá certo? Então, precisa fazer inscrição e quem é pesquisador do Labo sempre já recebe os links pelo WhatsApp, né? O Sauer está me falando que ele caiu, estou pedindo aqui para ele voltar, voltou? Voltei. Enquanto isso, eu estava fazendo a propaganda do seminário do grupo de comportamento político da semana que vem a Sauer. Retorne do ponto que você viu depois do cachorro. Volto lá. a gente vinha ali falando desse exemplo que ele nos dá, da questão, enfim, da família que resolveu jantar esse cachorro. e o que ele vai descrever ao longo dos capítulos é uma série de argumentos que possibilitam essa compreensão sobre dinâmicas de grupo que também é um outro ponto que ele vai abordar. Então, ele vai nos fazer uma afirmação que é a seguinte, podemos acreditar em quase qualquer coisa que apoie nosso grupo. Os nossos julgamentos morais fazem parte de uma cultura e, consequentemente, de grupos sociais, formando um certo padrão de julgamento moral. ele argumenta que mesmo que eu esteja raciocinando, que a minha razão esteja autuando para julgar determinadas escolhas, em maioria os cidadãos parecem que não vão se perguntar, que não estão se perguntando o que ele ganha sobre isso. A gente observa isso, inclusive, em pesquisa. Mas, sim, o que o meu grupo vai ganhar? Em alguns exemplos básicos que ele vai nos trazer, adesivos de clubes, de futebol, que são manifestações coletivas, emblemas, enfim, que utilizam, me lembrei, hoje pela manhã também, aqui no Rio Grande do Sul, um tempo atrás, não sei se no Brasil todo, São Paulo, outros estados, as famílias com aqueles adesivos, né, do casal, dos cachorrinhos, formando ali grupos, é um funcionamento. E a gente pode observar que a sociedade, sobre esse aspecto, através de pesquisas, de comportamento, elas vão revelar que existe uma média que regularmente a gente encontra em resultados e que vão privilegiar a escolha que beneficia o grupo. Então, assim, olhando sobre o aspecto político, ele vai nos afirmar que a escolha não política privilegia o grupo e que ela não é uma escolha egoísta ou essencialmente individualista. Então, temas morais como regularização do aborto, pena de morte, porte de armas, quando a gente observa eles sobre o aspecto de uma pesquisa, a gente vai ver que o julgamento individual, em média, ele vai refletir o julgamento coletivo. Quando a gente confronta a opinião de um indivíduo com a escolha do grupo, a gente acaba sempre encontrando uma maior inclinação para as escolhas do grupo. E é legal a gente relembrar, né, os elefantes vão andar em manada, eles não vão andar sozinhos. Pois somos, a gente é, né, obsessivamente preocupado com o que pensam da gente, redes sociais sobrevivem de likes, curtidas, né, inclusive, assim, essa geração mais internet agora, também, tem uma demonstração cabal, né, de uma mudança comportamental, quando compara com a minha geração, por exemplo. Então, a gente observa que a razão, nesse contexto do grupo, vai nos levar quase sempre a uma conclusão, vai nos levar quase sempre a conclusão que a gente quer chegar. Normalmente, quando a gente pergunta, a gente se coloca numa condição, é, posso acreditar, mas eu já quero acreditar, né, poderíamos fazer uma reflexão maior agora aqui, mas para não alongar demais, eu vou ficar com essa questão, normalmente, eu, quando quero acreditar, eu me questiono, posso acreditar, mas se eu não quero, eu devo, será que eu devo acreditar mesmo? Normalmente, por posso acreditar, é quase sempre sim e não, para a nossa segunda opção, que é, eu devo acreditar ou não devo? então, sobre esses aspectos que eu trouxe, ele vai concluir num primeiro momento de que os princípios da psicologia moral, que é o tema que ele aborda, são na visão dele, que as instituições vêm primeiro, para depois vir um raciocínio mais estratégico, mais individual. Com isso, ele chega a uma outra questão que também é muito interessante, a moralidade envolve mais do que dano e justiça. Para argumentar essa afirmação, o autor vai nos, vai explorar a concepção, ele vai voltar em Kant, no imperativo categórico, do filósofo Manuel Kant, vai também analisar o utilitarismo de Jeremi Benta, contrapondo esses conceitos desses dois filósofos, ou as fórmulas, se a gente quiser interpretar assim, tanto o imperativo categórico quanto o utilitarismo, ele vai, ele vai contrapor a uma abordagem mais pluralista que ele encontra em David Hume. E parece que, para ele, essa é a visão mais promissora, do que o utilitarismo ou a deontologia kantiana. Para o autor, a abordagem pluralista, sentimentalista e naturalista de Hume é a mais adequada para justificar o que ele chama de receptores da mente moralista. E ele vai enunciar esses receptores para nós, dizendo que o cuidado, a justiça, a lealdade, a autoridade e a pureza são os receptores. com isso, ele vai propor um conjunto, então, ele já está numa parte da obra em que ele vai compor um conjunto, que ele vai dizer que são alicerces morais, de uma forma plural, e que ele testa em pesquisa, ele vai exercitar cada um deles longamente no livro, demonstrando como esses alicerces funcionam, reforçando as convicções que ele tem sobre o julgamento moral. E como é que ele coloca essa questão, então, agora dos alicerces morais? Ele vai sempre fazer uma contraposição, ele vai dizer que o alicerce do cuidado também tem o dano. Então, assim, nos torna, e esse alicerce, ele nos torna sensíveis a sinais de sofrimento e necessidade. Então, ele nos faz expressar a crueldade e querer cuidar daqueles que estão sofrendo. A justiça e a trapaça nos faz querer evitar ou punir os trapaceiros. É aquele cara que disse o que lá atrás, está nesse alicerce moral. Acabou a amizade, velho, se tu roubou, acabou a amizade. Justiça trapaça. Lealdade e traição nos faz confiar e recompensar quem é leal. E nos faz querer ferir, marginalizar, ele fala aqui, até mataram, assim, metaforicamente, aqueles que ferem a nós ou ao nosso grupo. E também esse alicerce está na nossa pesquisa daqueles que julgaram que a lealdade foi traída e, portanto, acabou a amizade. A autoridade subversão, também, que nos torna sensíveis a sinais de posição ou status, a sinais de que outras pessoas estão ou não se comportando adequadamente, dada a sua posição. Tem exemplos aí caminhando na rua todos os dias, inclusive na televisão. Pureza e degradação é um outro sistema, então, um outro pilar que seria, então, o quinto, onde ele vai nos dizer o seguinte, ele forma um sistema imunológico, vamos dizer assim, comportamental, que pode nos tornar mais cautelosos, com uma variedade diversificada, eu diria, de objetos ou ameaças, às vezes, até simbólicas, que não são aquelas materiais ali na nossa frente. É um exemplo da guerra que a gente está vendo, então, na Rússia, enfim, é uma ameaça, mas ela ainda é muito distante, mais simbólica do que real para nós. E aí, chegando mais próximo à conclusão da minha fala, o que a gente percebe, então, com a obra? É que ele chega a uma concepção ampla de moralidade e o legal é que ele vai nos munindo com, eu gosto disso, tá, gente, assim, ele vai nos munindo com ferramentas, são mais ferramentas na nossa mochila para análise, para diálogo, para debate, né, porque o tema é um tema difícil de abordar, né, para a maioria das pessoas, mas ele regularmente está dentro do nosso debate, ou ele está no debate doméstico, familiar, de trabalho, de amigos, né, política, religião, e fatalmente tu vai entrar em questões que envolvem valores morais e vai lidar com mente moralistas. Eu voltaria, então, aqui, à Espinosa, relembrando de que a gente não precisa rir, chorar ou detestar as ações humanas, mas a gente precisa entendê-las. O autor chega ao fim com uma proposta dizendo o seguinte, os sistemas morais são conjuntos interligados de valores, virtudes, normas, práticas, identidades, instituições, tecnologias e mecanismos psicológicos evoluídos que trabalham juntos para suprimir ou regular o interesse próprio e possibilitar que a nossa cidade, nossa sociedade seja cooperativa. Com isso, eu encerro, André, essa fala e fico, então, a gente debater. Eu adoro esse assunto, aquelas bem... Eu adoro esse assunto, eu acho essa discussão de vocês do grupo de comportamento político absolutamente essencial, principalmente hoje, essas pesquisas que vocês fazem, essas discussões que vocês fazem, esse livro e alguns outros livros que vocês estão trabalhando nesses últimos semestres, eu acho que deviam ser obrigatórios como um todo, não, Sauer? Sim. Para o labor e para o mundo, não é mesmo? Para o labor para todo mundo que a gente tem que entender. Aqui a gente tem uma oportunidade, eu repito isso para sempre, para todos que eu converso de fazer esse debate, a gente não estuda ou não analisa comportamento político em outros locais, é difícil, é um tema que é difícil de ser abordado, porque você vai ter que entrar em questões como essa que ele nos traz, no caso da mente moralista, e você vai ter que aprender essa questão. Ser um observador de uma cena política e analisá-la não é fácil, não é fácil, parece ser, mas a gente chega com valores pré-concebidos e transforma eles na realidade que nós queremos que seja, nosso ginete começa a encontrar as justificativas para aquilo que a gente já acredita. E conseguir fazer esse policiamento, conseguir aprender essa dinâmica é o que o grupo de comportamento político vem fazendo, nas obras que a gente vem estudando, enfim, e iniciamos agora nesse semestre também, tenho certeza que vai contribuir muito. Perfeito, sensacional. Vou fazer uma primeira pergunta, as perguntas vêm do chat, as perguntas vêm do meu WhatsApp, as perguntas vêm de vários lugares, então vamos ver. Numa história recente, Sauer, esse tipo de polarização atingiu o ápice agora, na Zoom, desde a eleição, estou falando aqui no Brasil, desde a eleição do Bolsonaro, de acordo com as pesquisas do grupo, o que você acha? Eu acho que nós vamos atingir o ápice, não é? Me parece que sobre esse aspecto, a pesquisa que a gente fez revela um pouco disso, essa dissonância entre aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico, que a gente encontrou junto aos eleitores que foram investigados. Me parece que nós vamos viver o terceiro turno da eleição de 2018. Ele será o ápice. Aí temos, então, nós temos o juiz que saiu do seu papel e resolveu jogar, eu também quero brincar, me dar a bola, e temos duas figuras centrais que estão nesse debate. Então, acho que nós vamos viver o ápice, nós não chegamos lá ainda. Imagine, bom, vocês vão ter uma, é o que todo grupo de pesquisa quer, não é mesmo? Se a gente falar em termos gerais, o material, nunca um grupo tem tanto material disponível para pesquisa. A Carol faz a seguinte pergunta, a Carol Padovani, Carol, todo mundo conhece a Carol, eu não vou nem falar o nome da Carol Padovani. Mundialmente conhecida. Mundialmente conhecida? Saor, por que você acha que as pessoas sentem tanta necessidade de expor a própria moralidade nas redes sociais? poderíamos falar em um capital moral, entre aspas, valorizando o capital pessoal? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente estava hoje debatendo isso, inclusive, antes de eu vir para cá fazer essa apresentação contigo, nós estávamos lá fazendo um pouco do debate do grupo. Me parece que a exposição e o posicionamento que é dado em rede social, ele talvez pelo meio denote a falta de preocupação ou a ausência de que haja alguém fazendo a mediação e eu acabo indo até este meio expor a minha opinião de forma um tanto quanto arriscada, eu diria. Talvez isso seja aquilo que eu consiga aqui compor como resposta à Carol. Antes de eu ir para a pergunta do Fernando, você falou dos exemplos que são um pouquinho pesados no livro do Heide. E você deu... Aqui, gente, vamos tentar abrir um pouquinho a cabeça, você deu o exemplo do cachorro, que é um exemplo sensacional. Tem algum outro exemplo que você poderia falar? Eu posso, não sei se a gente tem algum tipo de... Pode, não sei se deve, mas enfim, eu gostaria que você desse mais um. Tem um que eu adoro. Por favor. A gente fala logo, pera, tu não pode falar isso, então eu vou falar, mas me perdoem, tirem as crianças da sala. Gente, por favor, põe o fone nas crianças, tire elas da sala, vai. O cara vai toda semana ao supermercado e compra um frango. Quando ele chega em casa, ele faz sexo com o frango, depois ele cozinha e come. Está aí, tua manifestação moral está dada, não precisa mais dizer nada. Esses são os exemplos que ele vai trazendo, são pesados, tem outros, tem outros, até mais elaborados, mas é no objetivo de impactar e, de certa forma, te fazer exatamente esta reação que é a reação do teu elefante. A tua razão de estropação um pouquinho se comporta aí. Mas, ah, que noite, meu Deus, pois é, julgamento moral. Afinal de contas, o cara não fez mal a ninguém. É um problema exclusivamente dele. Perfeito, perfeito. O Fernando pergunta o seguinte, nosso querido Fernando Ahmed, coordenador do grupo, embaixador do Labô, etc., etc., salve, salve. Quais os pontos de contato entre as contribuições do Reich e o cenário político que se avizinha em nosso país nesse ano, cenário eleitoral? Eu acho que os pontos de contato são principalmente os cinco pilares que ele nos coloca sobre o aspecto de uma composição moral mais plural, porque ele vai, ao longo da obra, nos próximos capítulos do livro, que eu não trouxe para a apresentação, porque aí ele está exercitando tudo que ele colocou, ele vai demonstrar o quanto, por exemplo, políticos mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais conservadores, se comportam diante desses pilares morais. e qual o valor que aí se atribui a grupos políticos, grupos políticos que envolvem inclusive os eleitores. Então, acho que o ponto de contato, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, ele vai estudar aí. Para mim, como pesquisador, tanto por profissão quanto aqui no Labo, para mim, é bem o que eu disse, foram algumas ferramentas importantes, porque ele te dá uma clareza, é um tema difícil de abordar, a Hilme, na sua obra, que é, eu tenho ela aqui, que é a investigação sobre o entendimento humano, ele trata, mas ele já é um pouco mais difícil da gente entender, porque tem que exercitar muito. O que Heide vai fazer é facilitar um pouco essa leitura e nos dá alguns meios de medir isso e de poder estabelecer comparações. Então, respondendo ao Fernando, eu diria que os cinco pilares são aqueles que podem nos fazer essa vinculação entre aquilo que ele propõe e o que a gente vive hoje no âmbito político e social também. Perfeito. Gente, eu tenho que ler alto o comentário da Elvira Sauer, que ela fez assim, que frango bem temperado. Ai, gente, eu viro a sensacional. Então, muito bom, muito bom. Muito bom, mas a gente está aqui, a gente está discutindo. O Edgar faz a seguinte pergunta, a Sauer, sem realizar juízo de valor, a rapidez com que a opinião pública tomou um lado na guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um indicador que mostra essa mente moralista e os alinhamentos identitários? Eu acredito que sim. Eu confesso que eu tenho muito cuidado para tratar dessa questão desta guerra, até por estarmos tão distante dela e ter uma visão tão ocidental, porque se você procura meios de informação, o que você tem é uma visão, uma visão que, não sei, ela pode até estar equivocada sobre certo aspecto, mas me parece que sim. Eu acho que, à medida que eu tenho em redes sociais um apelo para que o avião da Fábio traga, inclusive, os cachorrinhos que não podem ser abandonados lá, a gente está fazendo julgamento, sabe? E a gente está fazendo julgamentos que são diversos, eles não têm uma unidade, eles não afunilaram, muito antes, pelo contrário, eles estão alargando, e o autor faz isso na obra. Ele não quer afunilar o julgamento moral, a mente moralista, ele está alargando esses conceitos, ele está nos dando mais possibilidade de análise sobre outros prismas que não aqueles que a gente conhece. Kant trabalhou muito isso, ele dirigiu o Império da Razão. E tem uma questão, Sauer, que eu acho que, eu já falei até com o Fernando, e falei que é a seguinte, qual é a leitura, qual é a fonte que você busca para saber da informação, que é aquilo que você falou assim. Antes, vou para a próxima pergunta já já, que é o seguinte, posso acreditar nisso, mas eu quero acreditar nisso, então eu vou buscar as fontes que eu sei que vão falar as coisas que eu quero ouvir. Não é isso? Que vão afirmar, vão afirmar os meus valores. Exato. o Jornal X, quem eu sigo no Twitter. Inclusive, não procurar, André, vamos lá. Quantas pessoas você conhece, eu conheço várias que diziam assim, nem jornal eu olho mais. Um monte. Então, porque eu não quero movimentar meu elefante, entendeu? Eu quero ficar exatamente onde eu estou, não me leva para essa zona de desconforto. Onde eles vão se movimentar? na visão do autor nos grupos. Que eu acabo me ajustando a este grupo, seja a igreja, seja o grupo de esporte, seja o grupo do baile, seja o grupo que for. Eu acabo me ajustando. Eu tenho amigos que eu acho muito engraçado. Muda até o sotaque do cara, se bobear. Sim. A gente é gaúcho, tem um monte de sotaque, bat, tri, coisa. Vai lá para o Rio, o cara, há pouco, o cara está cheando, velho. Como assim? É uma adaptação sensacional, uma transformação pela criatura passa. Mas, em parte, eu acho que sim. Eu vejo alguma coisa, talvez, eu acho que você concorda comigo, por exemplo, às vezes, na minha realidade, a pessoa não quer ler em outro idioma. Ah, não vou ler inglês. E aí também tem uma reflexão enviesada, obviamente. Não vou ler isso, não vou ler aquilo. Então, você vai só ler a mídia XYZ, que vai trazer uma reflexão XYZ. Exatamente. São existências. O Alessandro faz o seguinte pergunta, esses pilares morais que você estava falando quando você estava até respondendo o Fernando, podem aumentar o desalento eleitoral de 2022? O Alessandro volta lá no artigo que a gente trabalhou no ano passado. eu venho tentando aprofundar um pouco essa compreensão da questão do desalento, que é um termo que eu venho usando para compreender esse afastamento do processo eleitoral. Se a gente for olhar como eu disse antes, a tentativa do autor de alargar as nossas avaliações morais, eu diria que sim, porque eu poderia fazer esse julgamento sobre o ato de votar ou aquilo que representa essa classe política para nós, com conexões que nos parecem às vezes tão estranhas, e eu ouço muito isso, a política pode tudo? Não, não pode tudo, pode alguma coisa, tem outras coisas que você pode até fazer, mas elas vão afastar com certeza o seu eleitor, e vai afastar porque ele vai te julgar e ficando dentro da obra que a gente está analisando, vai fazer uma análise, vai fazer um julgamento moral. É o caso do frango, ele vai dizer, mas esse negócio aí não me cheira bem, entendeu? E aí ele vai, provavelmente, se afastar do processo, se ele cairá em um desalento eleitoral, é algo que a gente vai ter que observar, mas eu arriscaria a dizer que uma parte sim, pelo desânimo que eu vejo, pelo que eu ouço dos eleitores, com uma regularidade muito grande, é uma tendência a se retirar do processo, infelizmente. O Caio D pergunta, o que seria uma sociedade operativa? Eu não sei. Não sabemos, Caio D, você gostaria de falar mais um pouco? Eu vou ficar te devendo. Fiz, pode comentar aqui, Caio D, pode colocar aqui para você ouvir, coloca no chat. Traz aí para a gente desenvolver, mas eu te confesso que eu prefiro não arriscar. Perfeito. Ok. A Carol quer jogar uma água, quer jogar um fogo aqui, que é o seguinte, eu não sei disso porque eu não li, mas é uma discussão de vocês, então se você não quiser responder, Sauer, ou você culpa a Carol, que ela fala assim, o moralista é um marisco? Conta a... A Sauer já está rindo e eu nem sei o que é isso, Carol. Conta a analogia do marisco, Sauer. Ha, ha, ha. Vai. Ele está vermelho. Vai. Então, a Carol me bota numa saia justa de vez em quando. é a especialidade dessa moça. Mas vamos lá. O que acontece? Esse é um argumento espontâneo que eu usei em uma dos nossos debates, porque a gente está a todo instante falando de uma potencial movimentação, né? Quando a gente fala em pesquisas eleitorais, ah, e fulano caiu 3%, o deutrano cresceu 2%. Então, assim, no imaginário daqueles que são, que estão ouvindo isso, que não têm necessariamente nenhum conhecimento, que são leigos no assunto, parece que a gente tem os eleitores ou a sociedade andando, assim, de uma forma muito dinâmica em várias direções. E aí eu disse no nosso debate, não, o eleitor é marisco. Mas ele é marisco mesmo, ele está preso a um determinado local, ele faz parte de uma comunidade, ele tem valores que ele já, já são parte da vida dele, e ele está imóvel, ele não se movimenta dessa maneira. Ele não tem toda essa volatilidade, por isso que eu acabei conectando a questão do marisco, porque está presinho ali na pedra, tem chuvas e trovoadas, mas ele não sai de lá, passa ano, chega ano, está lá os mariscos, eles continuam... Com os amigos, com os amigos, eles podem aumentar a população até diminuir, mas eles ficarão no mesmo lugar. Dificilmente um marisco nadando de um rochedo ao outro. ele pode ser levado por uma contingência, por um desastre, por um temporal, mas ele dificilmente se movimenta espontaneamente. E é nesse sentido que eu fiz essa analogia, de que a gente tem que tratar esses temas com uma certa parcimônia. Por quê? Porque não há essa mudança, essa volatilidade neste meio político ou através de pesquisas de opinião pública. A gente vai... O Brasil está vivendo isso, comparando, comparando, e tu começa assim... Então, agora o fulano disse isso amanhã, ele subiu nas pesquisas? Não. O leitor é marisco. Ele vai ficar quieto na pedrinha dele, não vai sair. Falando em marisco, falando em elefante, a gente está muito... Elefante, marisco, cachorro, frango, muito zoológico. Frango temperado. Frango temperado. É uma loucura hoje. Os elefantes andam em manada. Isso é muito claro no livro, isso é muito claro na tua apresentação. Existiu algum elefante, você pode dar algum exemplo, na política contemporânea, seja do Brasil, seja de outros países, que conseguiu sair fora da manada e se estabelecer de uma forma, enfim, um sucesso? o nosso presidente Jair Bolsonaro. Diga. Então seria bem um elefante, não seria bem um elefante, a gente poderia dar outro, mas vamos ficar nos elefantes, afinal de contas. Sim, porque há um rompimento, vamos lá, eu não quero, porque daqui a pouco alguém nos pega aqui, pode confundir, mas o cara está falando de marisco, elefante, que apresentação é essa? É um curso de quê, afinal de contas? Não, a gente está falando de política, e a gente está fazendo uma análise a partir de um conceito moral que o Bolsonaro foi, conseguiu, e isso é mérito dele, a gente tem estudado isso, é reunir um grupo, reunir uma nova manada, eu diria, com conceitos e valores morais muito próximos àquilo que ele representa, tanto que em algumas análises que a gente faz, ou algum, quando eu sou questionado, às vezes até por clientes, eu digo, olha, os eleitores que votam neste tipo de político já estavam aí, muito antes dele chegar, claro, ele só materializou, deu voz, e ocupou um espaço que ninguém estava ocupando, e que está presente na sociedade brasileira, existe uma parcela da nossa população que pensa, se manifesta tal qual o nosso presidente, ou uma outra parcela que se manifesta como os outros candidatos, e isto está aí, estanque, por isso que voltamos ao marisco, o que acontece é que o Bolsonaro não dá dor até a esse rochedo, os mariscos já estavam lá. Perfeito, perfeito, e isso vale, e estamos falando também, né, Sauer, isto não é a sua opinião, o que você acha, o que você deixa de achar, ou ninguém aqui está fazendo juízo de valor, você está colocando um fato que se apresentou, independente do que você acha, do que você deixa de achar, em quem você vota, o que você deixa de votar, é que você vai falar desse assunto, as pessoas já, é o nível de loucura, que já tem julgamento até num fato, né, e quem faz pesquisa, eu acho isso uma coisa seríssima, que eu queria trazer aqui também, para a ideia, que assim, quem faz pesquisa séria, quando vocês fizeram a pesquisa do grupo de comportamento político, quantos, quantas, a amostra foi de 500, 600, 640, se eu não me engano, 640, a pesquisa está ali, com 640, alguém pode chegar para vocês e vai falar assim, não concordo, não, você pode concordar ou não, mas a pesquisa está ali, vocês estão fazendo pesquisa de uma forma séria, então, as pessoas confundem muito, quando você vai fazer uma tese, quando você vai fazer uma dissertação, etc, etc, não, eu não concordo, concordo, querido, ninguém aqui está pedindo sua opinião, não é verdade? é um fato que está colocado, esse do Bolsonaro, não é? Por exemplo. Eu acho que, assim, sim, está colocado, sim, eu acho que uma parte desse debate, dessa politização do debate, o livro que a gente vai tratar esse semestre é isso, para quem estiver nos ouvindo, venha para o grupo de comportamento político, que a coisa vai bombar. aí o livro estava aqui do meu lado, mas eu não posso pegar agora, não posso levantar. Esse livro trata, vai tratar deste tema, do Idelber Avelar, do Idelber Avelar, exatamente, e ele vai fazer exatamente esta análise, tentando separar um pouquinho o joio do trigo, e o que a gente vê é que essa politização das questões, por exemplo, de pesquisa, ou de pesquisadora, a gente acaba sendo logo, tu inicia uma fala e tu já é rotulado, então tu é isso. Não, eu não sou nada. Então eu costumo dizer aos meus clientes, enfim, dos debates que a gente participa, mas o que tu acha? Eu digo, olha, eu costumo não achar nada. Eu vou falar a partir de dados de pesquisa. Perfeito. Então não é a minha opinião. O que eu estou tentando retratar aqui é a média de um eleitorado, e aí seja ele qual for, que está em análise, a gente vai falar sobre ele, na pesquisa do Labo. O que a gente encontrou? Principalmente pessoas de classe média alta com ensino superior, a grande maioria. Então podemos falar dessa pesquisa a partir deste público, que é o público que nós encontramos. É muito legal, porque ele retrata o pensamento dos eleitores avaliados em outras pesquisas no Brasil. Sim, retrata, mas nós estamos falando de um recorte que é a minoria da população e do eleitorado brasileiro. Então temos que respeitar isso. e não é fácil encontrar, e eu te digo isso porque eu estou há 22 anos trabalhando com isso, André, então assim, não é fácil encontrar interlocução para fazer o debate, o debate que nos leve a um outro local, que nos leve a uma análise que nos permita evoluir. é muito difícil. Eu fui encontrar esse espaço aqui no Labô, no grupo que o Fernando conduz, e, enfim, porque aqui tu pode expressar tuas opiniões, e aí eu, na minha fala, não sei se cheguei a comentar, que é uma das coisas que a gente pratica, ou seja, nos grupos que a gente trabalha aqui, eu imagino que isso possa estar acontecendo em outros lugares, em universidades, enfim, a ideia é que tu chegue desprovido desse julgamento moral, ou pelo menos que tu deixe ele do lado de fora do debate, eu vou participar, deixa do lado de fora da sala, ouve com atenção, não necessariamente eu posso ter todas as respostas, acabei de não ter uma, mas isso é do jogo, isso faz parte, eu tenho uma dificuldade com pessoas que têm respostas para tudo, acho que não, a gente acaba não tendo, e, de certa forma, me parece que a questão política brasileira ela está, sim, é buçada, que tu me fez uma pergunta logo no início, vamos viver, vivemos o pior momento, não, a gente vai enfrentar ele nos próximos meses, e eu acho que vamos viver uma coisa, um período bem difícil, não vai ser uma eleição, um debate democrático, vai ser extremamente complicado. e vai ser muito difícil, eu acho que mais ainda, né, Saur, a gente fazer o que você está falando, a gente se afastar e tentar não julgar o outro que vai pensar ou votar em alguma coisa diferente do que eu acredito, né, porque é isso que a gente está vendo, rompimento, como você disse no livro, e como vocês, enfim, fizeram na pesquisa, quer dizer, esse rompimento de relações, rompimento de amizades, rompimento de relações familiares, realmente, né, com o sobre, enfim, isso é uma coisa que... tem lá uma questão que é esta, você fala ou você não fala, metade diz que fala e segue amigo da família, e a outra metade, e exatamente isso, não fala, não fala porque com certeza vai acabar numa tragédia, e aí eu não falo, eu também não olho mais os meios de comunicação, não olho, mas nem jornal eu olho mais, então tu vive na tua bolha, tu vive no teu grupo, tu vive com os teus valores, e aí eu volto no marisco, por que ele vai se mudar de lugar? Tô, tribun aqui, tem água, tem sol, comunidade tá crescendo, tenho todos os meus amigos aqui do meu lado, todo mundo conhecido, desde que eu nasci, por que agora eu vou sair numa aventura, boiando até, sabe Deus, aonde, é isso, a gente tá vivendo isso no Brasil, por isso, poderia se traduzir por uma polarização, que eu discordo um pouco, mas, ok? Por que que você discorda? Porque eu acho que uma polarização, ela deveria ter proporções iguais, pelo menos numéricas, e elas não têm, então o que a gente tem são núcleos ou grupos morais, voltando sempre no tema que a gente tá debatendo, posicionados, indispostos a sair, grudados na sua rocha, certo? E, diante disso, a gente fica com um espaço de navegação, vamos dizer assim, para ocupar, muito pequeno, porque essas populações estão aí, elas estão estacionadas, não vão se movimentar com facilidade, a não ser que a gente enfrente, e aí eu volto à questão que ele nos fala, alguns pilares que ele nos dá, e a questão dos grupos. Bom, pode ser que diante de alguma coisa que a gente, do inesperado, vamos dizer assim, tá, André? De uma eleição que não siga as regras do jogo, tu pode ter, sim, uma movimentação, e aí é bem no efeito uma nada, uma movimentação que se dá por questões morais, até, inclusive motivo de voto no Bolsonaro de muitos eleitores na eleição passada. Sim. porque a gente vê, porque quando alguma coisa é absolutamente óbvia, sabe, é muito fácil de ver o efeito uma nada, por exemplo, na semana passada, com a declaração daquele Arthur Duval, Mamãe Falei, sobre... Mamãe errei. Mamãe errei. Mamãe me perdoe. Mamãe não sei o quê. Então, quer dizer, isso é muito óbvio da gente perceber que você tem ligeiramente, enfim, um cérebro, você vai falar, esse cara está falando alguma coisa totalmente descabível. Mas tem outras questões que não são tão óbvias assim. Acho que podemos... Hoje a gente falou disso, podemos ir para a Ana Arendt e falar da banalização do mal. Isso. Quer tirar o mal do caminho? Fica só com a banalização. Acho que a gente vive nesse meio político essa questão, que é uma banalização. Eu sempre reforço para políticos de que eles não caiam nessa banalização, de que eles tenham uma fala clara e de que eles sejam propositivos dentro daquilo que ele entende que é uma ideologia política, mas com limites. Porque, senão, eu posso voltar e dizer, primeiro, que eu sou jovem e não sou, então, eu seria quase um adolescente. Não sei, o rapaz é um jovem, eu sou um adolescente, tu não sei o que é, André, mas eu estou com 55 anos. Então, eu estou com 48. Nessa analogia, eu comecei a viver ontem, tem muito chão pela frente. Essa questão do público para o privado, que limite é esse? Acho que são temas quentíssimos para se falar, para se debater, mas com uma cabeça que se afaste desse julgamento anterior que a gente estava debatendo. Perfeito. Eu queria falar com o Sal mais umas três horinhas sobre esse assunto, mas não vai ser possível. Então, a Carol está falando, o Marisco tomou a cena do elefante. A Sônia fala, excelente nível de exposição, parabéns a você, obrigada por preencher essa segunda-feira. Eu também amo fazer aquela boa segunda-feira, porque dá um ânimo nosso. Aí eu vira e coloco, é muito difícil não julgar fora de meus valores e significados. Verdade. O Caio D fala, PS, Alckmin se filiou ao PSB e será vice de Lula. Sim. Neste caso, olhem a série da morte do prefeito ali de... Fugiu agora. Como é que é o nome do prefeito? Aquele do PT que foi assassinado, sequestrado, assassinado. Celso Daniel. Olhem a série. Alckmin e Lula, Alckmin é governador do Estado, Lula é candidato à redenção. Fica a dica. Não dá para juntar água com azeite e tomar como se fosse suco de laranja. Desculpem. Aí tem julgamento moral acontecendo. Aí trago só mais um dado. Por favor. O que as pesquisas vêm apontando de que a intenção de voto do Lula vem caindo? Um julgamento que está sendo feito. Isso é inegável. A gente pode... Ah, mas está indo para onde? Não. Eleitor é marisco, gente. Ele talvez só tenha fechado a sua crosta lá e só... Dessa água eu não bebo mais. Entendi. Perfeito. Eu agradeço todo mundo que participou, todos os comentários, os agradecimentos que estão fazendo a você, Saura. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, etc. Assuntos absolutamente relevantes. Novamente eu falo, semana que vem, segunda-feira, a partir das 14 horas, a pesquisa, o seminário interno do Grupo de Comportamento Político coordenado pelo Fernando Ahmed. Sauer vai fazer a apresentação dele, mais outros que estavam aqui, Carol, acho que quem mais estava aqui, Edgar, Alessandro, todo mundo. Chayane, Alessandro. Chayane, todo mundo aqui vai fazer a apresentação e eu acho que os temas que vocês escolheram é que a gente já divulgou, tá precisando, sabe? Quentíssimos. Vai. Absolutamente necessários. Vai ser muito bom. eu vejo vocês na segunda-feira. Sauer, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abração aí para todos. Até, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.